Eu quero, em primeiro lugar, externar a minha felicidade em ter podido participar deste momento histórico ocorrido ontem no Senado Federal, com a aprovação da política de valorização do salário mínimo no período de 2011 a 2015, uma política construída como fruto de longos anos de luta das centrais sindicais e que faz valer algo que o senador Paim colocou aqui com muita propriedade, que é algo que não acontecia há tanto tempo no Brasil e que essa política salarial foi o melhor que foi possível construir e que dá uma garantia de crescimento com estabilidade e com segurança para o nosso país. Ao mesmo tempo, eu quero também externar a minha alegria em ter podido participar de uma agenda com o governador Tião Viana, no Acre, no último final de semana. A gente esteve presente em todo o Vale do Acre, fizemos visitas aos municípios de Assis, Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Chapuri e Capixaba. E nesses municípios, o governador Tião Viana levou toda a sua equipe de governo e pôde anunciar vários programas de muita importância econômica e social para as comunidades locais. E entre os vários programas anunciados pelo governador Tião Viana, eu destaco aqui o seu programa de reflorestamento, em que ele está fazendo todo um esforço para o plantio de pelo menos 600 hectares de seringueira em cada um desses municípios e isso tudo para fortalecer a nossa indústria da borracha que acontece naquele Vale do Acre, particularmente em Chapuri, onde temos a nossa indústria de preservativos masculinos com uma produção de 100 milhões de unidades por ano, que são totalmente entregues ao Ministério da Saúde e com o anúncio de que para os próximos anos teremos pelo menos a duplicação dessa produção.